Cara, 24 anos de profissão? Cara, 24 anos e alguns meses aí, quase completando 25, falta um pouquinho. Você tá nativo ainda? Tô nativo, isso aí. Trabalhando e fazendo filme? Trabalho e fazendo filme. Como é que começou, Roberto? Como é que você, cara, você tava lá, você é profissional, vigilante, de repente, pô, fazer um filme? Porque se fosse agora, pô, agora todo mundo tem um celular na mão, até tem um celular bom, né? Pô, você é lá atrás, né, cara? Protagonizou, né? Como é que você começou nessa área aí? Na verdade, o sonho, cara, é de criança, né? Sempre fui apaixonado aí pro cinema e é só até hoje, né? Tanto que na minha casa a gente nem assiste televisão, a gente vê filme o tempo todo. Que legal. É, então, eu tive um sonho de ser ator, né? Mas, porém, eu tive uma dificuldade que quem mora no estado de Espírito Santo pra seguir uma vida artística é difícil demais, é complicado. É verdade. Aí tentei trilhar, vi que não tava conseguindo, falei, pô, já que eu não consigo ser um artista, vou tentar eu mesmo produzir minhas próprias produções. Aí, com muito custo, consegui ali juntar um dinheirinho, comprar uma câmera daquelas grandonas ainda, onde aquela fita cassete, aquelas grandonas. Que ano foi isso, Roberto? Rapaz, você me pegou agora, deixa eu lembrar aqui. Não precisa ser exatamente, mais ou menos. Aproximadamente 98, por aí. Caramba, tem muito tempo, cara. Como é que foi você conciliar isso aí, vigilância e produção? Pois é, a escala de vigilância nunca ajuda isso aí, né, cara? 12,36, um dia trabalhando, um dia de folga, eu falei, poxa, um dia de folga eu vou pegar essas ideias que eu tenho. Eu sempre tive muitas ideias pra escrever, né? E eu fazia historinhas no papel, eu criava uns personagens no papel e fazia, tipo, revistinhas. Aí eu tirei aquela história do papel e joguei, né, pra filme, se contar a história. E, como eu falei, com dificuldade, consegui comprar a primeira câmera, falei, agora é hora de tirar a ideia do papel e da cabeça e coloca. Porém, eu dizia que meus filmes eram filmes pra churrasco, né, pra amigos. Fazia o filme, aí eu unia lá os amigos, maçã, carne e ver. O filme nosso não passava na minha sala, né, cara? Ficava só na sala ali. Só na sala ali, entre amigos. Ah, sim. É bem curtir mesmo, então, né? Não, era até longa, às vezes. Mas, porém, é assim. Só pra compartilhar entre os mais chegados. Os atores que participaram e os amigos. Filme pra churrasco. Aí cada um levava uma sua fitinha pra casa, era videocassete ainda, assistia até estragava a fita, né? Aí depois veio a era do DVD, consegui passar algum filme pra DVD e tal. E porém, vai. Sabe qual profissional que faz toda a diferença no mercado de segurança privada? É o profissional que tem especialização em liderança. Porque todo vigilante, ele é um líder. Muitas vezes, é você, vigilante, que vai ter que dar orientações. E ter um curso de liderança e técnicas operacionais faz toda a diferença nesse mercado. E pra te ajudar, hoje eu vou te dar 200 reais de desconto no curso Liderança e Técnicas Operacionais. Esse curso, no seu currículo, vai fazer toda a diferença na hora de você disputar uma vaga de emprego. Vai te ajudar a chamar a atenção da empresa para te contratar. Porque toda empresa precisa de um líder. Com esse curso, vai facilitar pra empresa te escolher. Você vai poder ser um vigilante líder, um chefe de equipe, um encarregado, um inspetor. Várias possibilidades pra você que faz esse curso. Então aproveita agora, entre no link que eu vou deixar na descrição. Música Música